Boa tarde amigos e amigas, estou aqui fazendo mais um vídeo aqui da nossa região, hoje são sexta-feira, 24 de abril, às 17 horas e 5 minutos, estamos fazendo um trajeto aqui na estrada vicinal, uma estrada que liga a cidade de Limoeiro, as comunidades aqui da Chapada do Apodi, Cabo Mil, Subira, quilômetro 60, e você pode ver aí que a estrada está com o efeito da manutenção, colocado um cascalho para melhorar o trajeto dos carros, das mobras, o efeito do alargamento aqui da estrada, que é de incompetência do município. Muito bem, aqui na Chapada do Apodi nós temos vários recursos a ser explorados, nós temos aqui no meu lado direito aqui, próximo a empresa Cabo Mil, uma empresa que explora o minério a cal, emprega em torno de 100 pessoas, aqui do nosso município. Temos aqui do lado esquerdo, temos os polos fruticultores, algumas empresas multinacionais que fazem parte aqui do colo, por exemplo, a abanesa, a del monte, a agrícola famosa, e os produtos que são produzidos aqui são as frutas, né? A melancia, o melão, o abacaxi, o mamão, a banana, né? A grande predominância aqui é a banana, né? Porque a banana, ela abrange maior número de produtores, pequenos, médios e grandes produtores. Então, a Chapada do Apodi possui um solo jovem, né? Chama de cambisolo. Ela possui um solo fértil, que necessita de ser mais bem explorada, mais bem cuidada. Faz parte do município de Rio de Janeiro também. E aqui nós estamos transitando aqui numa estrada vicinal, que dá acesso à comunidade de Sucupira. A comunidade de Sucupira é uma comunidade que fica a 30 quilômetros da cidade, em torno de 300, 400 moradores, né? Uma comunidade ainda que precisa de muitos cuidados do poder público. Inclusive, ainda existem muitas casas de taipa, aquelas casas de taipa feitas de barro, de material, da natureza. É uma comunidade ainda muito pobre, muito pobre. Agora aí, há pessoas como a minha esposa aqui, que saiu dessa comunidade, que se formou e hoje é doutora. Doutora, assistente social, trabalha no município de Rio de Janeiro. Então, a própria Bíblia diz, não desprezeis nem as coisas pequenas, o dia das coisas pequenas. E hoje ela é uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Então, essa comunidade, ela tem como vereador o Senhor Valdir do Sulubão. Ele tem trabalhado para ajudar essa comunidade, conseguiu uma arenazinha para a comunidade, seguir um descalçamentozinho, perfeito, né? Porém, a comunidade aí necessita de muitos equipamentos públicos, tais como agências de correios, transporte público, qualidade, para os alunos, né? Para os alunos da comunidade. Precisa de construção de casas de alvenaria para essas famílias que estão morando ainda em casas de taipa. e outros demais, né? Que desconhecemos. Então, nós estamos aqui a poucos instantes, nós estamos adentrando aqui na comunidade. Bem, gente, já podemos ver aqui as casas de taipa da Supipira. Olha aí, pessoal, quantas casinhas de taipa nós temos. Isso é uma vergonha. No pleno século 21, no ano 2020, nós temos ainda pessoas morando em casas de taipa no nosso município. Muito já se foi prometido e pouco se foi cumprido. Temos aqui a caixa d'água, que é um ponto de referência aqui da comunidade. O serviço da caixa d'água é a comunidade da Supipira que se está chegando aqui. Nós temos aqui muitos moradores, pessoas pacatas, pessoas com pouca instrução, mas muitas amigas, muitas amigas, pessoas amigas. Temos aqui as ruas principais, que é essa que nós estamos chegando agora. E aqui a gente está encalçamentada nesse período, nesses últimos anos. E... E... E...